E ooooooo Galera, beleza? É o Kuro aqui com a pipoquinha na cabeça Começando mais um vídeo de Minecraft Lunara pra vocês Olha que bonitinha pipoca E galera, olha como eu tô Olha pra mim Olha pra essa pessoa, maravilhosa Com a bota encantada Sentada em cima de um baú Que você consegue ler o que está escrito no baú? Acho que não Com esse capacete de diamante Quer dizer, diamante não, de ouro Quando que a gente usa capacete de ouro, gente? Será que o Elkor foi pro Nether? Ele falou no episódio anterior que ele ia fazer a dungeon E que ele tinha que ir pro Nether Será que ele foi pro Nether sem a gente ver? Fui pro Nether sem vocês verem Mas na verdade você pode ver na live da Ruiva Que vai ficar gravada Eu fui pro Nether com eles E a gente fez várias coisas legais Várias peripécias incríveis no Nether, pipoca Aquele Nether é incrível, eu morri Foi lindo o Brute me matando na machadada Bom, o que a gente fez no Nether, galera? A gente deu uma explorada Eu fui num bioma bem legal Que tem bastante ghast Eu me diverti muito Eu nadei na lava A gente invadiu um Bastion E eu fui morto por um Piglin Brute Depois a gente encontrou uma fortaleza do Nether E eu peguei várias coisas fodas Incríveis Maravilhosas Pra fazer itens Por exemplo, Lazy Rod Bom, os loots principais estão no meu inventário ainda Porque eu acabei de voltar e já tô gravando pra vocês Eu peguei um pouco de Nether wart Eu peguei armadura de cavalo Isso aqui é carne de Hoglin O que mais? O que mais? Trouxe fungo do Nether pra gente poder formar madeira azul aqui No Overworld, beleza? Trouxe um pouco de Obsidian também Que eu achei lá no Bastion E trouxe um pouquinho de Strum Light Que é o Strum Light, na verdade Strum não Que é a lanterninha bonitinha, tá bom? Mas a gente vai pegar mais lanterninha bonitinha Né, pipoca Ih, cadê o Arroz? Arroz? Tá bom, Arroz? Tudo bem com você, Arroz? Beleza Ih, o Tony Gon morreu Mano, o Tony Gon, ele já morreu Ele já morreu Eu acho que ele tá precisando de ajuda Peraí que eu vou subir aqui na montanha Que é mais próximo da base dele E vou dar um berro Ver se ele escuta Ô, Tony Gon! Gente, o Tony Gon morreu de novo Agora ele queimou que nem uma batata frita Galera, eu tô me sentindo culpado Porque eu que dei essa espada pra ele E o esqueleto pegou a espada que eu dei pra ele E que bota fogo E ela é bem forte Mano, o Tony Gon não vai conseguir pegar a espada de volta Galera, ele morreu de novo, cara Ele morreu de novo Eu nem sei onde ele tá Mas às vezes tem grandes chances De ele estar na base dele Cavando Na mina Ou no Nether Eu acho que ele não é louco de ir pro Nether Mano, eu não consegui encontrar o Tony Gon Mas eu encontrei a Jennifer Oi Jennifer Tudo bem com você? Mano, eu conheço um amigo seu O TT, cara Não sei se você conhece ele Mano, e o Tônico? O Tônico, mano Ele não me fala onde ele tá Aí fica difícil Ah, ele falou que tava na dungeon Maravilhoso Ele não tá na casa dele Eu vim aqui de trouxa Mas pelo menos eu tô mostrando a ponte que ele construiu Você pode passar no vídeo dele pra assistir E vocês conheceram a Jennifer Que é o urso polar que ele domou Na verdade ele trouxe pra casa Agora é amiga dele Bom, galera O Tônico não precisa de ajuda Então vamos retomar os nossos trabalhos aqui No vídeo anterior eu fiquei devendo pra vocês A construção da casa das vaquinhas Porém eu também quero preparar uns presentes Bom, o Tônico, galera É uma pessoa que me deu diamante E ele acabou de me deixar mais um presente aqui, ó Que é esse carregamento de carvalho das montanhas Mano, eu falei que eu precisava de carvalho Ele me mandou aqui uma quantidade absurda de carvalho, véi Eu ia fazer uma picareta de diamante pra ele Com cabo de blaze Mas sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou deixar o cabo de blaze pra ele Eu vou dar dois blazes pra ele, tá? Vou dar quatro blazes pro pessoal da ruiva, tá? Pro Magotinho, o Pi, o Guru e ela Que me ajudaram lá no Nether E também vou ficar com cinco deles pra fazer algumas coisas Bom, como eu já fui lá no Tônico hoje, galera Eu vou lá deixar o presente Aí vocês assistem no vídeo dele ali O recebimento do presentinho, tá? Eu vou lá e já volto Ó, galera, comenta lá no vídeo do Tônico, tá? Que é um agradecimento por ter usado o portal dele, beleza? Pronto, ó Uns blazes pra ele Fala lá Ô, Tônico Elcurt deu o presente porque ele usou seu portal E pegou uns blazes hot Galera, agora é hora de deixar um presentinho aqui na base da ruiva O pessoal que me ajudou, né? Na real, se vocês forem ver a live Provavelmente vocês não vão ver o momento que eu peguei os blazes Porque eu acho que a ruiva já tinha morrido E ela tinha voltado lá pra base do Tônico E aí, o que aconteceu? Eu fiquei pegando o blaze E os meninos foram dar uma olhada em outras partes Aqui tem uns bichinhos dela Nossa, tem uns cachorros nas prateleiras aqui, velho Tá bom, né? Beleza, vamos colocar aqui, ó Pronto, presente do Elquinho E eu vou deixar quatro pra eles Beleza, eu vou ficar com cinco E eu deveria ter trazido madeira de pinheiro também Que eles estão precisando Ó os banners deles Olha O naderite Que chique, gente, hein? Quanto bichinho, né? Ó os papagaim, ó Os periquitinhos Os periquitinhos bonitinhos Já trouxe, desculpa, os periquitinhos da ruiva Mano, e a base dela tá bem legal, cara Ela tá fazendo normalmente stream de segunda, quarta e sexta, tá? E sempre começa depois do meu vídeo Então você que assistiu o vídeo do Elcor aqui às cinco da tarde Normalmente acabou o vídeo do Elcor Você pode ir lá pro canal dela Que tem normalmente live de Lunara E outra pessoa que tá fazendo umas lives agora Parece que pegou firme É o Teus, galera O Teus também tá na descrição Passa no canal do Teus aí Pra não perder nenhuma live dele também Beleza? Todos os links estão na descrição Canal do Tony Gon também Tuí, Lúcio, Lorde, todo mundo Bom, galera Já estamos chegando em casa aqui, tá? E minha vida tá muito bagunçada Tipo, muito bagunçada Eu preciso muito aumentar minha casa Ou construir uma sala de baús Porque eu peguei um monte de coisa no Nether, galera E tipo... Mano... Né? Galera, tem mais duas coisas que eu peguei no Nether Deixa eu ver se tá aqui Mano, onde eu guardei? Eu perdi? Putz, galera Acho que eu perdi as coisas mais importantes que eu achei no Nether Não acredito Galera, sumiu? Sumiu, mano Não, 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 não Galera, eu tinha pego essência de alma Eu dropei várias dos guests, cara E não tá mais comigo Eu não sei o que aconteceu Eu vou ter que ir lá no Nether de novo pra mostrar pra vocês Mas peraí que eu tenho que levar mais água Galera, eu tava indo pra base do Tônigo Mas eu tive uma ideia melhor, cara Eu tô curioso pra saber onde que vai ser o portal que eu fizer embaixo da minha base Então a gente vai fazer um portal, galera Aqui, ó É provisório, tá bom? Então assim Vai ser um portal simples Beleza? Só pra gente Um, dois, três Ir pro Nether Só pra ver o que tem lá, entendeu? Aqui embaixo da minha base Eu não sei nem se vou aparecer num lugar decente Eu tô com medo de aparecer num lugar cabuloso Mas assim Eu conheço algumas coisas do Nether Porque eu fui lá, né No Nether do Tônigo E... E vai que eu conheço algum lugar assim Ó, eu tô indo aqui, ó Full Obsidian, tá? Eu tenho uma... Mano, isso aqui vai quebrar Então se aparecer Pignin a gente vai ter que voltar Mas tudo bem Vamos lá Vamos ver onde a gente sai Tá, tá Já sei onde eu tô, galera Ó, eu saí no mesmo portal que o Tônigo, tá bom? Esse aqui é o portal do Tônigo Então tá safe Tá tranquilo A gente vai voltar lá pra base dele Que lugar é esse, galera? Não me pergunte Que lugar é esse? Tem um livro bizarro aqui, ó Ficou um monte de letra Piscando Vocês vão ver no futuro Deixa eu ver onde que é a saída aqui É... E eu já tô ouvindo o Blaze Só que... Mano, olha que interessante Os Blazes que tem nesse bioma que vocês vão ver Não são Blazes normais Eles não dropam Blaze Rod Então conseguir Blaze Rod é bem difícil Por isso que eu dei uma de presente, tá? Então vamos lá Eu quero mostrar pra vocês o bioma de Ghast, galera Porque eu quero pegar uma coisa lá no bioma de Ghast Que é a... O bagulho de alma lá, mano Soul Essence Não é por aqui que sai? Essa saída aqui é meio confusa, viu? Vou falar pra vocês Ai, meu Deus Tô preso Tá, vamos lá Vamos tentar sair... Com cuidado aqui Com cuidado Acho que é pra cá É pra cá, é pra cá É pra cá Aí aqui a gente sobe Ah, já me achei, galera Já me achei Tem lava também De boa A gente nada na lava A gente é hardcore Como assim? Sei lá... Essa armadura aqui, galera Ela permite que eu nade na lava, tá bom? Então não se espantem Não se espantem, velho Nadar na lava aqui é possível É uma realidade Olha lá o Blazinho Ó, galera O Blaze, tá vendo? Esse Blaze é diferente Ele solta partícula de redstone, cara É bem, bem bizarro E ele dropa redstone também Quer ver? Pera aí Deixa eu só fazer meu caminho aqui E aí, moço Bom? Tudo bem com você? Tranquilo? Vamo lá Beleza Opa! Consegui um bagulho Ó Vamo lá, galera Foi... Basicamente uma conquista por... Oh! Pequenininho Para de me bater Uma conquista por matar um Blaze Na divisa aqui Na divisa Ele tá na lava Ah, tudo bem Eu posso nadar na lava Tá ótimo Vai, sai daí, filho Beleza Beleza Mais um Então Tá vendo, galera? Não é tão fácil assim conseguir Blaze e Rod Porque tem tipos diferentes de Blaze por aqui E olha que bioma legal Daora, né? Tá, o bioma que eu quero vir é esse aqui, ó Que tem muito esqueleto Ai, caraca Caraca Tem muito esqueleto, galera Tem muito quartzo, como vocês podem ver, né? E eu tô ficando com sede, pera aí Toma cuidado pra não morrer de sede aqui no Nether Eu tô sozinho Da outra vez eu vim com a galera Então é mais fácil Tem Ghast lá Eu quero matar Ghast, galera Ih, dois esqueletos Pera aí Não me mata Ah! Não consigo Mano, eu vou morrer, cara Hum Meu amigo Quase que eu morro Bom, vamos ver por onde que a gente pode descer aqui Ai, quanto esqueleto Mano, eu vou tentar fazer uma escadinha aqui no quarto Beleza, a galera tava cavando aqui feliz e tranquilo E eu cheguei num precipício Tá ótimo Adoro precipício quando eu tô cavando Então vamos fazer uma escadinha aqui no precipício Nossa, tomei na testa um tirão De onde veio? Não sei, mano Galera, eu sei onde eu tô, mas eu tô com medo de ir sozinho Esse é o problema Que da outra vez que eu vim eu tava acompanhado, entendeu? Tava com o time Ai! Maldito! Eu falei que não quebrava, né? Ele tá quebrando Lá vem o Blaze Lá vem o esqueleto Ai! Ela me mata Filho da mãe Eu não sei se eu vou conseguir, galera, fazer o que eu queria Realmente, eu tô muito na dúvida Tem muito esqueleto Olha isso, eu nem vejo de onde estão vindo as teclas As frechas Beleza, galera? Uh! Ia! Primeiro esqueleto Ai, caraca Ah, não Vai ser na base da porrada mesmo Pronto Agora o Guest Ai, socorro! Desça! Safado Nossa, matei Caraca, eu tô muito pro Tá, eu quero o drop do Guest, galera Eu quero mostrar pra vocês Eu não sei se... Tá, eu já sei onde eu vou Mas eu tenho que tomar muito cuidado agora Mano, olha a quantidade de Guest que tem aqui É ridículo É ridículo demais Tá, vamos ver se eu consigo o drop, galera Porque, mano, eu juro pra vocês Eu tinha pego Essência de Alma E eu peguei uma vez Entreguei pra Guilda Ela, tipo, simplesmente agradeceu e... Pfff! Não esclareceu nada Então agora eu tô curioso pra saber o que isso faz Só que pra isso eu preciso... Cadê o Guest? Guest! Ali Lá Boa! Mais um Tem muito, mano Ó, olha... Mano, é muito Guest, galera É muito Guest Ah, e tem umas estruturas aqui que vocês devem... Elcor, Elcor, vai lá, Elcor A Ruiva já foi em live, tá, galera? Ela já mostrou o fim dentro desses bagulhos E ela já luteou tudo Então, assim, não tem mais nada Cadê o drop? Não tem drop, safado Ó, o outro aqui pertinho Não vai pra lava, seu gordinho safado Nossa, que visgo, Elcor Se tiver, né, galera? Tá, o drop caiu em cima da casa Ai, ai! Vamos tentar isso aqui, galera Beleza Tem drop? Não tem Tem Meu Deus! Quanto Guest Beleza Tranquilo Próximo Você, gordinho Foi Então a gente vem aqui, galera Ó Pra treinar É... Morte ao Guest, cara Morte ao Guest, tá ligado? É isso É... É... Campo de treino de arco Ai, caramba Tá, galera Tá, galera, eu vou tentar dropar a essência de alma Porque... Mano, eu vi que tinha ruas O que aconteceu com essas essências? Talvez na hora que a gente morreu, na hora que a gente voltou e foi repartir o loot Alguém ficou com elas, não sei Uma hora depois Galera Dropo O símbolo da alquimia de Lunara É isso que eu queria, galera Afinal de contas, né? A guilda parece ser de boa Mas eu quero descobrir os mistérios dessa terra Daí se eles não vão me encontrar, eu vou descobrir por conta própria Ah, eu queria levar pelo menos duas Eu tinha duas, galera Boa, garotão Tô muito pró pra matar guest, cara Olha isso Me segura, guest Só falta dropar o negócio, né? Tem três Boa, matei Não dropou Safado Meu Deus Ah, tô perdido Pior que eles são brancos no bioma... Ah, caiu na lava Droga Aqui não é um bom lugar, galera Mano, eu vou começar a voltar pra casa, galera Porque a situação já tá complexa, entendeu? Eu vou ficar sem água Mano, cai tudo na lava as coisas que eu pego Meu Deus Meu Deus, galera Olha quanto Caraca, eu preciso ir embora Nossa senhora Agora eu tô ferrado Ai, ai Morre, demônio E nada de dropar a essência, galera Essência de alma É um bagulho raríssimo de conseguir aqui em Lunara Cê é louco Tá, bom Vamos vazar, galera Vamos vazar Eu tô com medo de morrer já Se eu ficar sem água, eu morro na certa E a gente já tem que passar pelos esqueletos Então vamos voltando Eu aposto que vocês devem estar Não acredito que o Elkhorn não morreu O cara morre minerando diamante O cara foi pro Nether sozinho Enfrentou um exército de guests e não morreu É É isso mesmo, galera É assim que funciona Mas se eu tivesse com 30 de XP Morte certa, certeza Esqueleto é mais perigoso do que guest, velho Principalmente porque eu sou vesgo Tá Tem um guest aqui Será que ele vai me dar a essência Que eu tanto queria? Não sei, não vou ficar aqui pra esperar, não Esqueleto é muito chato, galera Vou vazar Ah, ele tá mó longe Vamos vazar Vamos vazar daqui Vamos cair fora Porque eu já mostrei o que eu queria pra vocês E eu peguei uma essência, mano É isso que eu queria Ai, ai Tá, aqui é outro caminho que eu conheço, galera Que dá pra gente vazar Tá, então vamos por aqui mesmo E aí a gente vai ter mais uma visão panorâmica desse bioma da hora aqui, ó Bom, eu espero que eu conheça, né Eu acho que eu sei onde eu tô Mas eu não tenho tantas certezas Prontinho, galera Estamos devorta Aqui dentro, vira e mexe, tem uns blaze Uns blaze paraguaio, né Porque não dropa laser rod Vamos matar E vamos vazar, mano Vamos vazar daqui Porque é isso que eu queria mostrar pra vocês, velho Ó, como eu falei, galera Estamos na base do Tônigon, tá? A gente saiu aqui no portal dele Que é a minazinha dele Vamos dormir na casa dele mesmo Porque tá mais... De boa, né? Espero que ele não esteja aqui Acho que ele já saiu Prontinho, vamos mimir Ai, olha a armadura de Phantom do Tônigon Bonito, hein? Ou depois vai no vídeo dele Se você não foi Pra ver o efeito que essa armadura tem É muito legal Eu não vou colocar Pra não estragar a surpresa De quando eu fizer a minha, tá bom? Galera, estamos em casa O que eu vou fazer agora É colher todo esse trigo A gente tá com 24 de XP Eu vou ver quanto que eu chego De XP colhendo tudo E vou começar a trabalhar Na construção da área das vaquinhas, ok? Ó, nossa, sou o Essence daqui Eu realmente não sei o que aconteceu Com as outras que eu peguei, galera Eu realmente queria saber Onde eu coloquei Se eu joguei fora Se eu dropei Eu odeio quando eu perco item assim De graça, do nada Bom, mas o melhor jeito De parar de perder os itens, galera É organizar a base, cara E tipo, eu tenho falado Da sala de baús Mas a sala de baús Não é a única forma De organizar, não, tá? Como eu falei Eu gosto de fazer As construções funcionais, né? Igual eu ensinei Na minha base linda E essa construção Que a gente vai fazer aqui É um lugar onde a gente Vai poder guardar comida Essa aqui E a outra Que eu quero fazer ali Perto da roda d'água Então basicamente A gente fazendo essas duas construções A área dos animais E também a área da plantação A gente vai aliviar muito o espaço interno Da minha casa E eu vou poder focar a minha casa Em guardar itens importantes Então eu acho que Eu vou parar de me preocupar Um pouco com armazenamento Então vamos para a marcação Aqui da nossa área das vacas, né? Porque faz alguns episódios Que eu estou falando que vou fazer E não começo Real ou oficial Eu não tenho a menor ideia De como vai ser o formato Dessa construção Bom, o que a gente faz Nesses momentos A gente começa a pensar Na parte interna, né? Então assim Internamente Essa construção vai estar encostada Aqui nesse muro Mas ele é todo irregular Então não vai ser legal Para uma construção Ter uma parede tão irregular assim Então vamos fazer um negócio Simples, galera Realmente um lugar Onde as vaquinhas Meio que se escondem Da chuva e do frio Então deixa eu fazer Uma marcação de leves aqui Quando você começa A fazer a marcação Você começa a perceber O quão pequeno você constrói As coisas, cara As minhas construções Sempre ficam menores Do que eu gostaria Tá, digamos que isso aqui Seja uma das áreas da construção Que é meio que um coxinho Onde dá para ficar Algumas vaquinhas, etc Mas assim Eu quero que seja maior Isso é muito pequeno Então vamos lá Qual que seria a outra Área dessa construção? Galera Estou com dificuldade mental Para pensar Como vai ser a construção Mas eu sei mais ou menos Como vai ser um detalhe Aqui, ó Eu quero que ela tenha Meio que uma Uma paredinha Assim Pelo menos E aqui de largura Tem que ser no mínimo 3, galera No mínimo 3 1, 2, 3 Teria que ser no mínimo Isso aqui Ela seria meio que assim Ela viria mais compridinha Ela é bem assimétrica Na real E aqui eu queria que tivesse um bracinho Mas não tem espaço Para fazer o bracinho Tá Tem nada a ver com o que eu imaginei inicialmente Por quê? Porque o espaço ficou pequeno E aqui atrás provavelmente Eu vou fazer alguma coisa Então aqui seria a área Onde as vaquinhas ficam E aqui é meio que uma casinha Onde a gente vai guardar algumas coisas Eu acho que essa casinha Tá muito pequena, velho Tá muito pequena Mas não tem problema A gente vai começar a fazer a construção E a gente vai vendo como ela evolui Tô achando inclusive Que eu vou ter que mexer nisso aqui, ó Colocar um pra fora Porque essa parte aqui Ela é tipo um barracão Essa parte aqui não Essa parte aqui é casinha Então a gente vai ter que ter parede gorda E a parede gorda ocupa muito espaço Vocês sabem Então assim Tem que tomar cuidado com a parede gorda Seria isso aqui A área interna É muito pequena, galera Porque eu quero fazer Mal vai dar pra decorar Seria só um pequeno estoque Isso aqui é muito, muito, muito ruim Tem que ser um pouquinho maior, cara Um pouquinho maior viria Aqui, aqui já não dá Por causa da parede Ah, é, o core move a parede de lugar Ó, galera Quando eu falo de fazer construção modular Eu vou fazer essa casa aqui Como se ela fosse um retângulo E depois eu vou fazer essa área aqui Como se ela fosse outro retângulo, tá? Então assim É isso Trabalha com retângulos Na hora que você tá montando a construção Depois a gente vai emendar esse lado com aquele E a gente cria uns elementos aleatórios Pra conectar os dois lados E ver como fica Bom, parei de ser esmanjo, né? Parei aleatória Então vamos aleatorizar os blocos aqui Eu quero ver mais ou menos a altura que ela vai ficar Pra ver a carinha que essa parte aqui vai ficar Se essa parte ficar boa, galera A gente segue com o projeto Se essa parte ficar estranha A gente refaz Então é mais ou menos isso que eu quero ver E acho que faltou um pouco de cobblestone, galera Então eu vou trocar aqui, ó Colocar um pouquinho de cobble, tá bom? Pra ficar mais rústico o ambiente Aqui vai ter janela Ih, aqui não pode ter janela Mano, essa casa praticamente não vai ter janela Porque ela é muito pequena, velho Não vai caber janela nela Bom, vai ter uma janela aqui, ó E vai ter janela na lateralzinha aqui, ó É, na lateralzinha aqui não vai ter Porque aqui vai ser o barracão Mas aqui desse lado vai Então assim, ó Aqui vai ter janelinha Tá, ela ficou emendada com uma parede aqui Eu não gostei disso Eu faço muita coisa na vida louquice Principalmente em séries survival Então, tipo, depois a gente vai ajustando, tá? Vai mudando as coisas de lugar Vai reformando É aquela coisa Construindo survival, construindo criativo São basicamente desafios completamente diferentes Tá, agora esse lado aqui Esse lado aqui eu tenho um pouco mais de noção do que eu quero Mas não sei, galera Tô muito preocupado com essa construção Galera, eu já sei o que eu vou fazer E sim Nós vamos encerrar o vídeo por aqui Beleza? E eu vou trabalhar um pouquinho off Pra dar uma planejada E a gente continua construindo o estábulo das vaquinhas No próximo episódio Beleza? Eu vou dar um tchau rápido Pedir só pra você deixar o like Compartilhar com seus amigos Não esquece, por favor Pra ajudar muito o canal E tá escurecendo então Falou, valeu, tchau, tchau 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 Tchau